Vai ter um lista de vlog, com calma, mas enfim, deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando, terminei aqui o mapa mental Hello gente, ai meu cabelo tá bonitinho vai, eu fui na academia, ele ficou todo esbagacerado, mas ele ainda continua, ainda mantém a essência Gente, hoje a gente vai ter um lista de vlog, né, então hoje é dia 3 de abril de 2023, não sei Gente, essa parte do vídeo eu vou narrar porque tava muito barulho de fundo e eu não percebi enquanto eu estava gravando Mas basicamente eu falei que dia de segunda-feira a minha aula vai ser até 10h50 e quando eu saio da aula eu venho direto pra academia E aí depois eu venho pra casa, tomo banho, almoço e a tarde de estudos porque dia de segunda-feira eu não tenho estágio E o meu cantinho de estudos atualmente ele tá assim, mas ele vai passar por algumas mudanças Vai passar por algumas mudanças em breve porque eu quero encher isso aqui de coisa, de coisa na parede, né Gente, tô devendo, tô devendo pra vocês, né, o vídeo de organização do meu boleto de estudos e tudo mais, mas ainda vou postar Mas enfim, pra agora a tarde, isso aqui era uma coisa que eu queria fazer pela manhã, que era finalizar o texto 4 Foi o texto trabalhado na aula de hoje, o texto 3 e o texto 4 de América Independente Porque ficou faltando mais ou menos umas 5 páginas pra finalizar Eu achei que eu consegui finalizar no ônibus, mas eu passei, tipo, praticamente o caminho inteiro em pé, então eu não consegui Então, e quando eu cheguei já tava na hora da aula começar, né, então eu não consegui terminar Mas eu vou terminar ele, só que não agora, né, porque não é minha prioridade pra agora, já que já teve aula do conteúdo Vou aproveitar o feriado, né, de quinta pra fazer isso, quinta e sexta Eu tenho que estudar pro seminário, eu tenho que ler um texto, dois textos pra aula de amanhã E, gente, assim, eu não vou ficar seguindo esse ritmo, tipo, de ler o texto no dia antes da aula, porque eu acho isso péssimo Mas enfim, acaba que eu deixei acumular algumas coisas, eu fiquei doente porque aconteceu algumas coisas, eu falei sobre isso lá no Instagram E acabei acumulando algumas coisas, então esse final de semana eu tava tirando esse atraso, desse acúmulo Enfim, gente, eu comecei a tarde de estudos, primeiro planejando algumas coisas que eu tinha pra planejar Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho a mente extremamente bagunçada Então se eu tento manter a organização é porque a minha mente o tempo todo ela tá, enfim, uma bagunça E eu tenho que manter as coisas minimamente organizadas pra poder conseguir me concentrar E aí logo em seguida eu já fui ler um texto, era um texto da disciplina de teoria e metodologia do ensino da história Inclusive foi um texto que eu gostei bastante E foi isso que eu fiz inicialmente, né E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E método é aquela coisa ali na prática. E não que nas ciências humanas não seja. Mas é um negócio muito mais difícil de ser mostrado. Sabe? Porque tem todas essas questões. E tem umas áreas que, por exemplo, história. Não dá pra trabalhar com experimentos. Então assim, gente. São várias questões. Eu vou falar também de arqueologia, que eu adoro. Sou apaixonada por arqueologia. Enfim, gostei muito do texto. Não dou nota pra texto. Não tem nem motivo. Mas é isso. E com esses quase 5 minutos aqui falando com vocês, já foi 5 minutos do meu intervalo. Agora eu vou fazer 10 minutinhos. Vou lanchear rapidinho. E aí já volto pra agora estudar pedagogia. Estudar pro meu seminário de depois de amanhã. Quarta-feira. Gente, agora eu vou fazer a minha pausa do meu lanche, né? E eu acabei demorando muito pra fazer ele. Enfim, gente. Abri aqui a plataforma já da faculdade. E aí eu vou aqui na disciplina, né? Do seminário. Que é essa aqui. E tema 2. Tenho que assistir algumas aulas. Ficou faltando. Enfim. Esse aqui vai ser meu tema do seminário. Crianças, migrantes e refugiadas. Aí eu vou começar introduzindo, né? O... O... O trabalho. O capítulo, né? Aí eu vou falar aqui, tipo, ah, educação de crianças, migrantes e refugiadas e tal. E aí basicamente já tá tudo aqui na plataforma, sabe? Primeiramente eu peço que ignorem o meu cabelo. Porque ele não tá muito legal, mas... Eu não posso deixar de gravar por isso. Então enfim, vamos lá. Eu não sei se eu já falei pra vocês ou não. Mas eu acho que sim. Que na minha sala, na minha sala na faculdade de pedagogia, tem uma pessoa com deficiência visual. Na verdade é uma pessoa cega, né? Porque ela não enxerga nada. Então ela falou que o ideal seria mesmo chamar de cega. Deficiência visual seria se ela enxergasse alguma coisa e tudo mais. Enfim. E aí tá bom. A gente tem uma colega de turma cega. E a professora passou esse seminário. E basicamente o tema do seminário é criança e identidade étnica, sabe? São três grupos. Cada um vai falar sobre um tipo, digamos assim, né? Uma coisa mais específica. Em relação a esse tema, que é o tema maior, que é criança e identidade étnica. Teve um grupo que ficou sobre a identidade da criança negra. Outro grupo que ficou sobre a educação da criança indígena. E o meu grupo que ficou com essa parte de crianças refugiadas e imigrantes. E aí a gente, todos nós, todos os grupos, a gente vai ter que inserir, além dessa questão da criança negra ou indígena ou imigrante ou refugiada, essa questão da deficiência. Tipo, introduzindo essa questão da deficiência, seja ela física ou não, nessa questão de, tipo, no nosso caso, a criança é refugiada ou imigrante com deficiência, entendeu? Tipo, isso. Então, assim, tem essa parte da criança refugiada ou imigrante aqui, só que essa parte da criança refugiada ou imigrante com deficiência, eu acho que é muito mais uma coisa que a gente vai ter que tentar criar... Vocês estão entendendo? Mas é isso, basicamente. Não tem muita coisa pra falar. Eu já tinha até feito umas anotações aqui no meu caderno, que eu já, basicamente, já estudei sobre essa minha parte, mas eu não me sinto ainda, sei que se não tem coisa pra falar. Mas, basicamente, olha só. Gente, aí agora vai dar 4h30 e eu vou começar os meus estudos, né, pra esse seminário. E vamos lá. Gente, eu acho que eu já falei aqui, mas a minha faculdade de pedagogia, ela é semipresencial, então, assim, tem... Eu tenho uma disciplina apenas presencial nesse período, no próximo provavelmente duas, mas, enfim, e essa disciplina que ela é presencial, ela também tem a parte EAD, digamos assim, sabe? Enfim, eu terminei já anota aqui o conteúdo. Agora, eu irei assistir aqui as aulas, né, e depois eu irei fazer exercício pra poder finalizar. Gente, já são 6h e universitário, meu cabelo todo balançado, universitário ele não tem paz. Cara, eu passei a tarde inteira, acho que eu passei, sei lá, umas 2h30, me deditando pra esse texto de teoria e metodologia e tal, não sei o quê. E aí, aconteceu o imprevisto com a professora, né. E ela não vai dar aula amanhã. E aí, eu tava, tipo, super pronta pra participar da aula. Mas, enfim, eu tô feliz ao mesmo tempo, porque... Tô triste por ela, obviamente, mas eu tô feliz porque... Eu acho que eu não vou conseguir terminar de ler o texto de Brasil agora, então vai dar pra fazer isso amanhã de manhã cedo. Não vou precisar ir pra faculdade 7h30, eu vou pra faculdade só 10h, porque eu tenho aula só 10h50 de Imperial. Então, tô feliz que eu vou conseguir estudar amanhã de manhã. Mas, é isso, gente, imprevisto que isso acontece. Infelizmente, faz parte. É isso, eu ainda estou estudando pro meu seminário. Vou já agora fazer meu slide, são 6h10. Já que eu não vou precisar acordar amanhã tão cedo, tô feliz. Gente, deixa eu falar pra vocês, eu tô querendo inserir a Dave. A Dave da série Eu Nunca, inclusive estou assistindo novamente Eu Nunca. Porque eu quero inserir ela nesse contexto aqui do meu trabalho. Beleza, eu sei que ela não é uma criança, eu sei que ela não é uma refugiada. E eu sei que ela é americana, mas ela tem descendência indiana. E, tipo assim, durante a série são mostradas várias questões, né, em relação a essa parte da cultura e tudo mais. E eu quero contextualizar isso, eu quero relacionar isso com o conteúdo do meu seminário. Porque eu não consegui pensar em nenhuma outra coisa e eu queria trazer esse repertório, né, sabe? Uma coisa além do clássico, sabe? Enfim, também pensei em falar da Malala. Porque, né, eu acho que super casa com o conteúdo aqui também. Enfim, vou já decidir isso. Gente, são 7h55, eu já devia estar, tipo assim, indo tomar um banho, indo jantar e tal. Porém, eu adoro fazer slides e isso pra mim não é problema nenhum. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando. Olha só. Essa aqui é a minha parte. Essa aqui é a parte da minha colega. E essa aqui é a parte da outra. Ah, essa parte aqui também é minha. Vou citar Eu Nunca. Tô assistindo Eu Nunca de novo pra poder citar. E tem também a parte que a gente vai falar sobre a questão das pessoas com deficiência dentro desse contexto. Então eu vou colocar aqui agora. E também tem que fazer o mapa mental que a gente tinha esquecido. Mas enfim, eu vou fazer porque eu adoro fazer essas coisas. Gente, é bizarro como tem uns dias que eu simplesmente não vejo a hora passar. Terminei aqui o mapa mental e já são 9h. Vai dar 9h, cara. Mas enfim, chega de estudo por hoje. Amanhã eu vou só de manhã ler o texto. Porque eu vou trabalhar na aula de amanhã porque não vai dar tempo de ler agora. Quero dormir no máximo 10h. Então é isso. Tchau, tchau.